Música Nasci de criadas a ver o bordal de madeira, porque a minha avó já bordava e a minha mãe também. Aprendi com elas. Música Eu estive no Amafaba, foi uma experiência muito boa. Eu adorei, eu adoro representar o bordal, porque eu gosto muito do meu trabalho e adoro o bordal. E eu também gosto muito da formação, porque se isto não for transmitido às gerações futuras, aos maiores novos, isto é por ser uma altura que se acaba e não podemos deixar arrabar uma coisa que é tão importante na madeira. Música